Está preso na cadeia de Barra Bonita o motorista do carro que bateu em várias árvores essa madrugada em Igarassu do Tietê. Segundo a polícia militar, ele estava bêbado. Antônio César de Souza dirigiu o carro onde estavam mais quatro pessoas. Ele perdeu o controle na avenida Eliezer Yasbeck e bateu em várias árvores. Duas mulheres ficaram gravemente feridas. O motorista e outros dois passageiros tiveram ferimentos leves e ficaram internados em observação. Quando recebeu alta, o motorista foi preso. Uma das vítimas continua internada no Hospital São José de Barra Bonita. A outra, em estado mais grave, foi transferida para Santa Casa de Jaú.